Gente, estou aqui mais uma vez aqui para fazer esse vídeo, porque eu estou ajudando a montar o stand aqui na NAMM Show de virão da Aura Amps, que fabrica o Mudkiller, eu vim aqui com o Vitor, para dar uma força para ele, também para tocar no stand da NUX, que também me patrocina, que me patrocina, a Aura não me patrocina, só fabrica o meu pedal, E eu estou aqui para avisar também que essa semana eu não vai ter o Rig on Fire normal, vai ter vários vídeos, vou tentar fazer vídeos que sejam interessantes e mostrar coisas interessantes aí que interessem para vocês, vou evitar ficar mostrando coisas muito caras e inacessíveis, porque também isso não interessa para a maioria, vou mostrar as coisas novidades de empresas que interessam para vocês e coisas bacanas em geral aí, Vou ficar botando meio que um daily vlog aí todo dia para vocês, enquanto eu estiver aqui na feira, porque essa semana não vai ter o Rig on Fire normal, nem o Lei do Comentário, que eu estou fazendo perguntas, porque eu vou passar a semana inteira aqui, é isso aí, dá uma olhada nesse pedal aqui da Kiyosaki que eu acabei de encontrar. Gente, pedal sensacional, compacto, pequeno, você só pisar, ó, ele liga, ó, rou de bola, e funciona, viu, vou fazer um sonho depois. Tchau, tchau, tchau.